Você lembra do Francisco da novela Páquinas da Vida? Olha só ele aqui. Pois é, gente. O ator Rafael Kaufman. Ele agora já está com 19 anos de idade e está com pinta de galã. Está bem bonito. É um rapaz bastante charmoso. Já, já eu coloco fotos dele porque o Saico do Jornal Carioca Extra fez uma matéria aí para mostrar o Ankers e depois desse grande ator. Mas, Ankers, eu lembro o prazer. Eu sou o Fernando Borges e esse é o TV News. Se você não está inscrito no nosso programa, é fácil se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para receber nossas notificações e dar o seu joinha. Você também pode me seguir no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Vamos então ao antes e depois do Rafael, gente. O Gabriel Kaufman, que fez o personagem Francisco na novela Páquinas da Vida. Você já vê aí uma foto dele no jogo de basquete. O Gabriel, né? Cheguei a falar Rafael, mas é Gabriel Kaufman. Ele que fez o personagem Francisco. Atuava com a Lília Cabral na novela Páquinas da Vida. Um dos maiores coletins da história da Globo. Ele aí ao lado da Clarinha, né? O personagem Clarinha que fez muito sucesso. E aqui, né? Dividido antes e depois. Lembrando que ele está no ar agora na novela Flur do Caribe. Ele também está nessa novela das seis que está sendo represada pela Globo. E aí eu te pergunto. Está melhor ou está pior, gente? Comenta aí. Está bonito, rapaz, não está? Comenta aí e eu te encontro na próxima conexão. Até lá. Tchau, tchau.